O que é a dona Mariana? Com dificuldade agora, por causa do Covid, resolvemos fazer uma ideia que já tínhamos antes. Fomos pedir apoio à Câmara, a Câmara deu-nos apoio. Esta rua é lindíssima e tem uma história espetacular e como a maioria das pessoas... Faz mesmo parte do núcleo urbano mais antigo da nossa cidade. Exatamente, aqui está, ali aquele arco era uma das entradas de sessão. Eu já lá vou filmar o ar, porque é para isso ficar tudo bonito. Então, a ideia começou... Eu tenho uma loja que se chama Imaginação com Arte, que já leva a vida a pintar ali, que eu ia dar aulas. E aqui com a minha vizinha, que é Eugénico Carvalho, que também tem uma oficina de artesanato e recuperação de... De peças? De plástico e... Sim, sim. Ah, com reciclagem também? Reciclagem, principalmente reciclagem. Ok, extraordinário. O que é que acontece? Começámos as duas a conversar uma com a outra, só sobre o assunto. Apareceu a Ana, uma amiga nossa que está a ajudar-nos muito aqui também, e ela disse É pá, que bela ideia. Vamos avançar com isso. Ok. Obrigado, Mariana. Ia avançar muito. Ok, agora já falava até amanhã. Não, ia avançar. Então, isto é o grande evento aqui da nossa rua. Arronchonqueiro, faça o favor de nos vir ajudar, porque estamos a pintar as cores mais lindas na nossa calçada. Olha, a tinta é boa, fica logo aqui em cima. Já viu? É boa, é? Eu diria que vinha a descobrir uma arte desta. Mariana, veja lá, é a primeira pessoa que está a filmar o Enzo Zanina. Ah, já viu? Maravilha. Grande honra. Ah, mas fica bonito. Agora este triângulo, isto também é engraçado, o triângulo. Pronto, já está. Eu vou aqui dar um grande plano deste artista. Pá, não faça aí grandes planos. É, não pá. Isto é mesmo bonito. A nossa rua carismática de Arronchonqueiro. E temos aqui agora também filmar uma entrevistadora. e já uma série de Setúbalenses e amigos de Setúbal a tratarem da nossa rua. Pronto, vai continuar até dia 13 deste mês. Apareça-me, venham dar-me ajuda. Sim, como é? Ora, Setúbal é um mundo. Acabou por encontrar a vereadora Carla e a filha Rita. Filhota, Rita. Bom dia, bom dia. Bom dia. Eu já te vi ali a pintar. Estás bem disposta. Estás. Estás com vergonha. Sr. Vereadora, a sua área é? É o ambiente. O ambiente. Extraordinário. Isto também se integra no ambiente. Qualidade de vida. Exatamente. Qualidade de vida. Cidadania. Poder ter uma zona pedenal em que as pessoas possam circular. E agradável, bonita, como está a ficar. Exatamente. Acho que vai ser uma experiência aqui interessante. Então, não esperava nada vê-la sentada nesta secretária com esta esfera gráfica. Então vá. Muito obrigado. Obrigada, obrigada. Rita, um beijinho. Também gostei de te ver. Obrigada. E é tudo por aqui. Isto está até dia 13 deste mês. Bom dia. Obrigada. Obrigada.